Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de Hardcore, só que eu consegui uma coisinha aqui que vai deixar vocês de boca aberta. Mas antes eu preciso explicar pra vocês como que funciona o jogo. Bem-vindos ao Hardcore. Muito cuidado nesse jogo, pois se você morre, você perde tudo. Mas o detalhe mais importante é, só ganha o último a ficar vivo. Eu não sei se vocês estão vendo ali, mas ali na frente tem diamante. Sim, é diamante. Eu consegui encontrar diamante, porém aqueles Creepers estão muito perto. E eu tô morrendo de medo deles conseguirem quebrar o diamante explodindo. Então, eu fiquei aqui nessa água. E agora a gente tem que, tipo, dar um jeito de matar eles antes deles explodirem aquele diamante ali, porque tá muito perto deles. Então, eu tô tentando chegar perto de uma forma adequada. Sem que eles explodam. E a gente vai tentar fazer isso. O problema é que eles estão muito perto de diamante. E eu não quero que o diamante exploda. Então, vamos tentar matar eles. Nossa, ainda bem que ele não explodiu. Ainda bem que ele não explodiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomara que tenha mais que um. 3, 2, 1 e... Tá sacanagem, só tem um. Tá sacanagem, só tem um diamante. Tá, tudo bem. É o suficiente pra deixar o pessoal assustado, porque o pessoal, eles não sabem que só tem um. Então, vão ficar assustados, vão achar que eu tô poderoso. Mas, na verdade, eu não tô. Eu tô aqui na camada 11. Então, eu não sei como. Mas a gente encontrou o diamante. Eu vou dar mais uma voltinha aqui por aqui. Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa. Porque, mano, tem chance. Tem chance da gente encontrar um diamantão aqui. Então, vamos tentar dar uma voltinha por aqui. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Tem um monte de bicho aqui. Tem uns nascendo nas minhas costas, né? Como vocês viram, que é bem traiçoeira, assim, o jogo, né? Tentando te matar no hardcore. Mas o importante é que a gente está bem. Está vivo. Só tenho que... Dar um jeito... De cobrir todo o perímetro com tocha. E aí, moleque, a gente começa... A pegar as coisas. Mano, o meu objetivo mesmo hoje era encontrar diamante. Eu acabei encontrando, mas não é... Não foi tudo aquilo que eu queria, tá ligado? Então, eu vou ter que continuar caçando aqui. É inevitável. Vou ter que continuar procurando as coisas. Vou ter que continuar pegando minério e tudo mais. Eu acho que não é tão ruim. E se a gente conseguir diamante, eu fico por aqui. Pego obsidia. A gente faz um portal. Vai pro nether. Faz poção. A gente pode fazer várias coisas. Contanto que a gente pegue o bendito do diamante. Porém, com um diamante não tem como fazer nenhuma picareta. Então, eu não sei o que fazer. Eu tô pensando em voltar ali pra ver se eu cava ali. Pra ver se tem mais diamante ali. Porque tá muito ruim. Tá muito ruim. Um diamante não rola. Tá ligado? Então eu vou, sei lá, vou dar uma cavadinha ali embaixo. Vou ver se tem mais alguma coisa. Depois eu volto pra cá. Mas eu acho que eu vou perder tempo se eu for pra lá. Porque realmente não tem mais nada. Não tem, tipo, absolutamente nada. Eu já consegui redstone. Já consegui todas as coisas que tem que conseguir. Porque eu precisava mesmo de três diamantes. Mas não tá rolando. Ai, não sei o que fazer. Só sei que, tipo, eu posso ficar zanzando por aqui e talvez encontrar mais alguma coisa. Então é isso que eu vou fazer mesmo. Em vez de perder tempo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu achei diamante, mas não tem proteção, mano. Não tem proteção. Não tem proteção. Eu preciso me proteger, senão eu vou morrer por veneno. Pera, eu preciso colocar luz aqui. Eu preciso proteger aqui, urgente. Senão eu vou morrer por veneno. O veneno, ele não me mata. Contanto que eu espero ele acabar, entendeu? Ele tá com seis. Não pode nascer nenhum bicho aqui. Literalmente, não pode nascer nenhum bicho aqui. Se um bicho me bater aqui, eu morro. Porque a bruxa me pegou ele de jeito. Porém, encontramos diamante. Já tá de bom tamanho. Eu acho que a gente já consegue fazer o que a gente quer. Até mais do que a gente quer. Então, eu tô tranquilo, tô feliz. Mas quase que eu morro. Quase que eu morro. Uma batidinha a mais daquele esqueleto ali. Eu acho que eu morria. Eu não aguentava. Eu não sei nem se vale a pena ficar aqui embaixo mais. Eu acho que eu vou fazer uma picareta. Pegar uma subsídia. E vazar daqui. Porque é perca de tempo ficar aqui embaixo. Depois de... De pegar tudo que a gente precisa. É muito perigoso, entendeu? Nossa senhora! Que sufoco que foi agora. Sério, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Porque daí eu já pego já. Tem alguns ouros, alguma coisa. Tomara que não tenha bicho, né? Tem mais alguma coisa lá pra frente, lá. Tem ouro aqui também. Preciso comer, porque senão vai regenerar a minha vida. Eu vou levar uns lápis azul. Porque eu não sei se na nossa versão aqui a gente precisa de lápis azul. Pra encantar os itens. Mas eu acho que não. Ó. Pelo menos encontrei a obsidia. Já consigo fazer tudo de uma vez aqui. O que eu tinha que fazer. Ó. Só vamos colocar um pouquinho de água. Tem mais diamante ali na frente. Adorei. Tem mais diamante. Vamos... Acabar com tudo aqui, ó. Pegar o diamante e vazar daqui. É isso mesmo que eu não ia fazer, mãe. Mano, que sufoco. Pensei agora que eu ia morrer, sério. Eu literalmente pensei que eu ia morrer, porque... Mano. Creeper de novo, velho. Sai, eu não vou deixar você vir pra cá. Não vou deixar. Não vou deixar. Explode aí. Explode aí. Explode aí. Explode aí, mano. Que cara chato. Ó, tem uma passagem aqui por cima. Tem que tomar cuidado, porque pode ser que algum bicho desse tá dali. Então, vamos com calma. Consegui bastante diamante. Não tanto como eu esperava. Mas é bastante. Já consigo fazer uma picareta. Já consigo fazer tudo que a gente precisa. Olha isso. Olha o tanto. Nossa. Dei muita sorte agora. Agora. Agora aguenta, fi. Agora aguenta do cofre. Porque o cofre deu sorte agora. Eu só preciso agora pegar, então, algumas obsidias. No caso, pra fazer um portal. Fazer um portal pro nether, caso a gente precise ir pro nether. E também uma mesa de encantamento. Porque é importante ter uma mesa de encantamento nessa altura do campeonato, assim. Todo mundo precisa de uma mesa de encantamento. Então, vamos lá. Eu só vou fazer aqui, então, agora uma mesa de encantamento. Tá acabando minha madeira. Eu não posso mais ficar usando madeira. Vou ficar utilizando aqui pedra. Pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. E vou fazer uma picareta aqui de diamante. Só pra gente pegar essas obsidias. Vamos lá. Tomara que dê certo. Ó. Eu acho que não tem mais nada. Deixa eu só colocar essa água aqui. Porque daí a gente já queima de vez a lava que tiver ali embaixo. Vai demorar um pouquinho, gente. Um pouquinho mais do que o normal. Pra gente pegar essas obsidias. Mas não tem como. Não tem jeito. Eu peço desculpa pra vocês por estar aqui debaixo da caverna e tudo mais. Mas é um jeito de fazer uma estratégia pra tentar ganhar. Tentar fazer alguma coisa. Eu tô quebrando com a picareta errada ainda, né? Por isso que tá demorando, né? Do cofre. A picareta errada. Eu não tava nem quebrando que a de diamante. Vamos lá, então. Pegar aqui a obsidiona pra nós. Mas eu vou precisar, se eu não me engano, de quatro de um lado. Quatro de outro. E vou precisar também. Deixa eu pegar aqui. Rapidão. E vou precisar também de mais quatro pra fazer uma mesa de encantamento. Então eu vou precisar de dezesseis, dezessete, dezoito, 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 vinte. Vinte obsidias. Vou levar uma vinte e uma, assim. Por fim de dúvidas. Talvez a gente precise de mais, tá ligado? Então eu vou levar vinte. Pra não correr o risco de precisar voltar pra baixo aqui de novo. Porque eu não quero voltar aqui pra baixo. A partir daqui, eu quero ir lá pra cima mesmo fazer as coisas que a gente tem que fazer. Espera lá. Deixa eu quebrar. Nossa, tá de sacanagem, mano. Sai, bicho. Vocês são muito chatos, mano. Por que vocês são chatos assim, velho? Por quê? Olha, eu tenho quinze de XP. Dá pra encantar algumas coisinhas. Dá pra fazer algumas coisinhas. Só preciso encontrar cana de açúcar lá fora. Preciso encontrar vaca, né? Mano, é complicado. Pra fazer as coisas que a gente tá fazendo aqui, é complicado mesmo. Leva um tempinho. E a gente vai demorar pra fazer, mas... Pelo menos vamos fazer. Quatro obsidian. Dá pra fazer uma meia de catamento já. Caramba, vai demorar muito pra eu ficar aqui. Mas é o jeito, né? Não tem como. Depois eu vou ter que subir lá pra cima. Vou ter que ter um jeito de subir ainda. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Mas vamos que vamos, gente. Vamos tentar ganhar esse jogo. Eu acho que a gente tem uma chance muito grande. Agora que a gente conseguiu tudo que a gente conseguiu. Então vamos aproveitar essa chance. E vamos tentar, mano. Vamos tentar. Ai, vamos lá. Enquanto isso, enquanto eu tô quebrando aqui a sua obsidian aqui. Eu queria pedir pra você deixar um like. E comentar um. Se vocês gostam do hardcore. Se vocês querem que a gente faça mais e tudo mais. Porque eu sei que é uma série divertida. E a gente não, 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 tipo... Xixateia tanto pra fazer. É uma série divertida pra gente gravar também. Então, se você puder comentar um aí. Quem quiser que a gente continue com série de hardcore. Comenta aí pra eu saber. Que é muito importante. E lembrando, né. A gente só tem 15 minutinhos pra ficar aqui. Então se a gente ficar quebrando muito tempo aqui. Eu vou acabar perdendo o dia lá em cima. E é uma coisa que eu não quero. Mano, vai demorar muito pra pegar essa obsidian. Mas é o único jeito. É a única forma da gente conseguir as coisas que a gente quer. Eu vou abrir meu like block ainda pra ver. O que que vai vir. Tentar a sorte. Tomara que eu não morra. Tomara que dê tudo certo. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Eu tô aqui. Só falta... Falta 9 agora. Cada vez tá mais perto. Porém demora muito a obsidian. É uma coisa chata de quebrar. E ainda por cima. Eu vou ter que subir lá pra cima. Pra conseguir... Voltar pra superfície. Eu tô muito baixo. Eu tô na camada 11. Ah! Deu trabalhinho. Mas a gente conseguiu tudo o que a gente queria. Consegui aqui... Uma picaria de diamante. Eu acho que eu tenho aqui ainda... Um diamante pra gente fazer a nossa vez de encantamento. Que é o que a gente precisa. Um diamante ou dois. Eu não lembro. É dois diamantes. E ainda por cima sobra... Ainda oito diamantes pra gente fazer, sei lá. Uma espada e uma calça. Não sei se dá pra fazer na calça. Não dá pra fazer, mas... Uma espada e um capacete dá pra gente fazer. Entendeu? Então... Vamos que vamos. Tomara que dê certas coisas. Tomara que a gente consiga. Tudo que a gente precisa. E eu estou aqui... Pré-disposto. Louco! Pra conseguir esse obsídio e subir lá pra cima. Pra abrir essas lucky blocks. Nossa. Deixa eu só pegar mais cinco. E aí a gente já pode subir. Será que é cinco mesmo? São quatro em cima. Quatro embaixo. Eu acho que eu consigo menos, mano. Porque dá pra mim fazer... Um portal... Com madeirinha assim. Então eu posso colocar uma aqui. Uma, duas, três. Eu coloco aqui. Na verdade eu preciso de uma, quatro, oito, cinco, seis, sete, oito. Eu vou precisar de... Não, não, não. Eu vou precisar de oito, nove, dez, onze, doze. Três, quatorze, quinze, dezesseis. Eu acho que eu já tenho o suficiente pra fazer uma mesa de encantamento em um portal. Caso a gente queira. Eu acho que eu só vou pegar mais uma. Só por via de dúvidas mesmo. E vou subir pra superfície. Vou subir mesmo. Porque não vale a pena mais ficar aqui. Só que eu preciso subir por onde seja seguro. Eu não posso subir aqui agora. Porque se caso eu quebro aqui em cima. E vem lava, eu morro na hora. Então eu vou ter que subir por aqui. Vou ter que subir onde está mais alto. Sair da camada onze aqui. Que é a camada mais perigosa em relação à lava. E vou voltar pra superfície. Sai, aranha. Sabe sacanagem? Com tanto lugar pra você vir, você vai pular em cima de mim? Você vai pular em cima de mim, aranha? Tá. Pra onde que eu vou agora? Deixa eu ver. Aqui tá no crafting table. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Velho, eu acho que eu vou subir aqui mesmo. Vou subir aqui mesmo. Ah, é o Enderman. Não posso olhar pra ele. Acho que eu vou subir pra cá mesmo. Vou até tirar esse negócio daqui. Porque eu tô querendo clicar nele. Isso é um problema. Então eu vou deixar tirar daqui. Quebrar aqui pra cima. Vamos tentar subir. Vamos tentar subir assim, desse jeito. Até a gente chegar na superfície, mano. Vai ser meio complicado. Vai ser meio demorado. Meio escuro. Mas é o jeito. Encontrei mais ferro. Vou pegar isso aqui. Pra levar, né? Porque é importante pra gente fazer nossas... Lucky... Lucky... Porque eu chamo... Lucky block da sorte. E vamos subindo, velho. Vamos subindo. Sem medo. E com cautela, né? Tem que ter cautela também. Vou ter que subir mais um pouquinho. E vamos quebrando de pouco em pouco. Até a gente ver o que que tem. Não pode quebrar direto. Porque pode ser... Que tem uma lava em cima da gente. E a gente morra. E não é isso que eu quero que aconteça. Deixa eu ver que camada que a gente tá. 58. Tamo alto já. Já não tamo mais tão baixo igual antes. Deixa eu só colocar uma tocha aqui. Porque a gente não tem mais tocha. E tá acabando ainda meus carvão. Se acabar, ferrou. Porque eu não vou ter muito o que fazer, não. O Dudu se eu estiver em cima de uma montanha, né? Aí ferrou. Porque eu vou ficar subindo. E tá infinito aqui. Ai! Coloquei água. Sem querer. Vou comer aqui um pãozinho. Vamos continuar. Cheguei. Cheguei. Tô vivo. Tô inteiro. Tô daquele jeito. Gostei. Agora eu só vou precisar encontrar, então, comida, vaca e etc. Eu acho que a gente pode encontrar cana de açúcar também aqui pelas redondezas. Só tem que dar uma olhadinha. Ficar meio atento pra ver se a gente encontra alguma coisa. E, velho. Meio caminho andado. Meio caminho andado. Eu tô aqui num pasto gigante. Eu acho que eu vou ter que esperar ficar de dia pra vir uma vaca. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Porque aqui eu consigo abrir minhas lock blocks. Eu tenho espaço pra abrir lock blocks. Consigo matar aquelas ovelhas que tá ali. E ainda por cima, pego comida das ovelhas. Que comida aqui no hardcore, vocês tá ligado? É uma coisa que vai muito rápido. E pode ser que você morra até por causa de não ter comida. Então, tô de boa. Tô tranquilo. E vou continuar aqui nessa brincadeira. Só vou aumentar aqui um pouquinho o nosso render de instância. Vou colocar os FPS aqui rapidão. Vou aumentar o nosso render de instância pra ver se a gente acha alguma cana de açúcar assim perto, assim, marcando. Tá ligado? Porque daí a gente sai rapidinho, pega a cana de açúcar e volta. E também eu vou precisar da vaca pra fazer o couro. Pra fazer a mesa de encantamento. Vou abrir minhas lock blocks também, gente. Não pode ficar tranquilo. Vou fazer umas lock blocks da sorte. Só preciso fazer uns forno aqui pra gente não perder muito tempo. E vamos ver, né? Se a gente encontra alguma cana de açúcar. Tô vendo que cana de açúcar tá complicado. Tem uma bigorna ali. Quer dizer que o pessoal já abriu o lock block. E ninguém morreu ainda. Mas fazer o quê? É isso mesmo. Galerinha, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, já sabe. Deixa o like aí pra nós. E eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! E aí